eu vou ensinar vocês fazer pão de aveia na frigideira delicioso já deixe seu joinha e se inscreva no canal e para minha receita eu vou usar aqui seis colheres de sopa de farelo fino de aveia vou usar também aqui uma pitada de sal o sal é a gosto vou misturar vou adicionar aqui um ovo e misturar novamente olha só pessoal ficou assim vou adicionar aqui 40 ml de água vou misturar agora eu vou acrescentar aqui pessoal uma colherzinha de chá de fermento em pó vou misturar novamente e vou adicionar aqui três colheres de sopa de mussarela queijo mussarela ralado vocês podem adicionar o queijo da preferência de vocês tá e vou misturar já deixei nos comentários onde vocês estão assistindo esse vídeo mistura bem fica assim ó nessa consistência tá agora pessoal eu untei aqui a minha frigideira com manteiga vou colocar aqui a minha mistura vou levar no fogo bem baixinho e vou abafar quando tiver no ponto de virar e aí eu volto para mostrar para vocês tá vou organizar aqui e olha só pessoal quando tá assim ó bem sequinho vou virar e aqui com um jeitinho assim para não 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 prejudicar aqui ó e olha só pessoal ficou pronto vou colocar aqui no meu prato vou tirar um pedaço aqui para vocês ver a delícia que fica fica delicioso pessoal deixa eu tirar um pedaço aqui fica bem fofinho olha só isso aqui ó olha é muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo